Vem, quando bato uma saudade, é triste, carregado de emoção. Tô abrido quando vê, se já não marro, nunca peço de medo da luta caixinha. Tô abrido quando vê, se já não marro, nunca peço de medo da luta caixinha. Tô abrido quando vê, se já não marro, nunca peço de medo da luta caixinha. Tô abrido quando vê, se já não marro, nunca peço de medo da luta caixinha. Tô abrido quando vê, se já não marro, nunca peço de medo da luta caixinha. Tô abrido quando vê, se já não marro, nunca peço de medo da luta caixinha. Tô abrido quando vê, se já não marro, nunca peço de medo da luta caixinha. Tô abrido quando vê, se já não marro, nunca peço de medo da luta caixinha. Tô abrido quando vê, se já não marro, nunca peço de medo da luta caixinha. Tô abrido quando vê, se já não marro, nunca peço de medo da luta caixinha. Tô abrido quando vê, se já não marro, nunca peço de medo da luta caixinha. Tô abrido quando vê, se já não marro, nunca peço de medo da luta caixinha. Tô abrido quando vê, se já não marro, nunca peço de medo da luta caixinha. Tô abrido quando vê, se já não marro, nunca peço de medo da luta caixinha. Obrigado.